O nosso programa é ao vivo e nós temos espalhados por Mato Grosso vários craques e várias possibilidades de trazer a notícia em tempo real para a senhora. Agora, por exemplo, eu estou vendo aqui no meu retorno visual o jornalista Arthur Garcia e o comandante está me pontuando que o Arthur está no local onde foi encontrada uma alçada humana. Pode encher a tela com o jornalista Arthur Garcia, porque ele já vai trazer atualizações e todas as informações. Arthur, eu pontuei correto, mas uma alçada humana foi localizada, é isso? Exatamente, Pop, muito bom dia a você e a todos. Alçada essa que chega alguma informação, Pop, que pode ser do Vitor Moraes. Vitor Moraes era um jovem de 21 anos que desapareceu aqui da região do Jardim Alá, em Varzé Grande. Nós estivemos na residência onde ele estava naquele período, junto com a mãe, onde ela nos chamou para relatar o sofrimento, o desespero, a angústia e também tentar localizar o filho que havia sido sequestrado por criminosos. Por quê? Naquela época, em fevereiro deste ano, o Vitor Moraes, ele acabou cometendo o furto de um celular aqui mesmo no bairro. E ali, criminosos, ficando sabendo da situação, foram até ele, questionaram, pegaram até algumas imagens de um comércio, onde ele tentou comercializar aquele celular e comprovado que ele era o autor daquele furto, trouxeram ele até esse local, Pop. O bairro está distante aí, pouco mais de 600 metros. Nós chegamos nesse ponto, aqui tivemos que atravessar esse córrego, para chegar exatamente no local onde o Vitor Moraes foi enterrado. Só foi possível a localização do corpo dele, Pop, porque nós, através de algumas informações, ainda no decorrer de pouco mais de dois meses, tentando auxiliar a mãe, o trabalho da polícia, fomos em alguns locais nessa região de mata para tentar localizar o possível local do enterro, do local que o corpo estava, só que sem sucesso. O porquê que eles chegaram nesse local no dia de hoje? Por que, Pop? No mês de abril, o Franciel acabou acompanhando o trabalho da polícia militar, onde eles conseguiram interceptar criminosos que iriam cometer uma ação em uma propriedade rural em Várzea Grande. Naquela ação, três ou quatro foram presos. Desses que foram presos, a própria mãe acabou reconhecendo um deles, por quê? Na época, nós recebemos várias informações dos suspeitos dessas pessoas que pudessem ter raptado o Vitor Moraes e também ter matado. E aí a mãe, quando ela viu aquela imagem, ela até chegou a mandar para mim no WhatsApp, falando, olha Arthur, esse de vermelho aí é quem matou o meu filho, identificado como Bruno, apelido Geguelê. E aí ela repassou essa informação para a equipe da polícia, que a polícia civil estava investigando. Com a informação, a equipe chegou nesse local há pouco mais de 20 dias, só que não conseguiram achar. Até o cão farejador esteve aqui, só que sem sucesso. Só que a equipe conseguiu chegar hoje aqui com esse suspeito, esse homem que foi preso nessa ação, nessa tentativa de roubo na propriedade rural. Eles chegaram exatamente nesse ponto e começaram a escavar aqui, Pop. E exatamente nesse local foram encontrados restos mortais, que com certeza é do Vitor Moraes, até porque os criminosos confessaram, falaram, olha, exatamente fizemos isso devido a uma ação que ele cometeu no bairro e por esse motivo acabamos enterrando ele aqui. Além disso, a situação do salve, né, Pop? Eles acabaram dizendo que era por questões mesmo de disciplina da facção criminosa e por esse motivo ele foi assassinado nesse local e enterrado aqui. A gente observa aí que é uma cova de pouco mais aí de 90 centímetros, chegando a um metro de profundidade. A gente vê bastante água. A informação, assim que chegamos aqui, a equipe da Polícia Civil e também a mãe, muito abalada, ela estava saindo rumo à delegacia sem falar nada. A equipe que veio aqui da Polícia Civil acabou informando que apenas os restos mortais dele estavam aqui, viu, Pop? Então, não tinha mesmo como realizar a identificação. Lógico, isso vai ser passado para o médico legista do IML, mas as próprias circunstâncias desses criminosos confessando a ação e dizendo que foi aqui que realizaram o salve e posteriormente mataram esse jovem Vitor Moraes de 21 anos aqui no bairro Jardim Alain, em Varizé Grande. Pop, eu volto com você aí nos estúdios. Nossa, Arthur! Passou um filme agora, varão, com toda a narração do Arthur ali. Porque eu lembro perfeitamente do dia em que o Arthur Garcia entrevistou essa mãe e a fala dessa senhora arrebentou conosco, porque é uma mãe, uma mulher trabalhadora, que trabalha já desde nova, o filho dela, e nesse dia a gente desejava ser porta-voz de boas notícias. Esses últimos dias têm sido dessa maneira, o fim de quem desaparece. E não deve ter nada fácil quando você tem um ente querido que desaparece e você pede que a imprensa divulga, óbvio que com o desejo de encontrá-lo vivo, né? E tem sido assim, infelizmente, que a gente acaba divulgando. Nesse dia, e o Arthur pontuou muito bem, o filho dessa senhora, ele então, infelizmente, furtou um celular. Ele furtou um celular e tem na matéria ali, ali ó, pode me tirar. Ali, Kai, o Arthur explicou muito bem, é o dia em que a foto ou o vídeo do celular que o filho dessa senhora roubou e ele foi pra vender. Exatamente, Poco. Lembra disso? Lembro, lembro muito bem. Na época, a mãe já sabia da situação, divulgou a imagem junto com a matéria e falou, ó, essa é a informação que chegou pra mim. Que foi a última vez que ele teria sido visto. Isso. Aí, veja só, e o trabalho importante do Mr. Fran, do Arthur, o Mr. Fran produzindo uma outra matéria, nesse dia, onde os bandidos foram presos, não por um homicídio, eles foram presos por outro crime que cometeram. E lá, a mãe do rapaz assistindo o programa falou, opa, peraí, foi esse aí de vermelho que participou do meu filho e que executou. Entrou em contato com o jornalista Arthur Garcia, ele, o Arthur, o Mr. Fran deram total atenção pra essa mãe. Olha a notícia que nós estamos sendo porta-voz e o Arthur acabou de trazer. Olha esse buraco que o comandante vai colocar na tela, aonde o filho dessa senhora foi enterrado. E, Pop, agora vale ressaltar o trabalho da imprensa. Porque é por isso, Pop. Ah, mas pra quem é um programa policial? É pra esse tipo de situação. Sim. Auxilio o trabalho da polícia através da informação da mãe, que viu quem era assistindo o filho, conseguiu chegar nessa situação. Porque ia demorar muito mais tempo, Pop, pra chegar na informação de possivelmente quem seria esses mortais. Ô Arthur, eu e o Caio, nós refizemos aqui tudo que você explicou e muito bem pra nossa audiência. E não é a primeira vez que você acaba sendo porta-voz do final da história. Porque nós noticiamos, jovem tal desapareceu, três rapazes foram pra trabalhar. E não é a primeira vez, Arthur, que infelizmente você encontra um local, um terreno, aonde lá é aberta uma cova e enterrado. Sabe se lá se viva ou não, né, Arthur? Exatamente, Pop. Isso aqui só faz comprovar, né, pra essas pessoas que estão nesse mundo do crime, achando que vão ter sucesso nessa empreitada criminosa. O final é esse. Por muitas vezes a mãe do Vitor orientou ele, né, Pop? Por muitas vezes, muitos que estão nos vendo nesse momento, sabem que a mãe acaba orientando, que o pai acaba orientando. Pai e mãe saem cedo pra trabalhar, e aí você fica na tua casa, você tem o hábito de ter aquelas amizades erradas, a tua mãe dando os conselhos e você não acredita. O final é esse. Quando você acaba recebendo ali a primeira vez, de graça, uma substância identificada como droga, um entorpecente pra você fazer consumo, você vai ficar refém dela por muitos anos. Vai ser difícil você deixar ela. E as consequências são essas. Lógico, o Vitor, ele acabou furtando esse celular por necessidade de comprar, talvez, uma cabecinha de pasta base, algo nesse sentido, pra saciar o seu vício. Verdade. E as condições foi essas. Pop, nós caminhando por aqui, aqui é um local de mata fechada. É até perigoso estar aqui nesse momento. E andando por esse mato aqui, nós tivemos aqui uma percepção do seguinte. Olha a sensação. Você vindo pra esse local, vivo, talvez com os braços amarrados, com quatro ou cinco pessoas conduzindo você aqui, chega nesse ponto aqui, você sabe que vai ser assassinado. E, Pop, quem faz essa cova aqui pra ser automaticamente enterrado é a própria vítima. Então ele acaba ali passando por todas aquelas situações, sabendo que vai ser morto, assassinado, e depois é o local onde ele vai morrer. Então você imagina o que que passa na mente dessa pessoa que foi morto aqui nesse local. Então isso aqui, infelizmente, serve de exemplo pra essas pessoas que acham que o crime compensa, Pop. Você tá correto no que você pontuou. Essa imagem ali que nós estamos exibindo, a senhora deve estar percebendo que tem um bandido que tá ali sentado, algemado, e é ele que levou os policiais dizendo, nós matamos e enterramos aí. Ó, tá lá, ó, ali ele no vídeo, ó. Então é certeiro, tanto que o Arthur pontuou muito bem. Infelizmente, trata-se do rapaz que a gente vem aqui pontuando já há alguns dias, ali o bandido que participou do homicídio. E se a senhora e o senhor do outro lado se lembrar, infelizmente foi assim também com os três rapazes que saíram de São Paulo pra trabalhar em Campo Verde, foi assim com os dois primos que saíram das Minas Gerais pra trabalhar em Primavera. Tem sido assim o fim. E nós não podemos afirmar. Sabe-se lá se aquele que fez a cova, o Arthur pontuou muito bem, quem faz o buraco é a própria vítima. Não é os bandidos não, que vão fazer o buraco, vai dizer, vai, rapaz, tá, 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 tá. Não, é a vítima. Sabe-se lá se após a vítima cavar o buraco, se ele não é enterrado vivo e tudo, rapaz. Oxi, não é pra judiar? Isso coloca em terra é vivo e tudo. E tá aí mais um final triste, mais uma mãe arrebentada e como bem pontuou o Arthur Garcia, certamente que mais um jovem que não ouviu a mãe. E a única pessoa que você deveria continuar ouvindo é tua mãe. Conselho de mãe é recado de Deus. O que eu tô vendo aqui no meu retorno de vídeo, pode colocar aqui o monstrão do Mr. Fran, e ele, se não me engano, tá ao lado de uma excelente delegada e vai trazer informações, doutor Elaine, e vai trazer informações, na verdade, Mr. Fran, agora há pouco o Arthur Garcia iniciou com as informações de uma oçada humana que foi encontrada e, óbvio, teve a participação sua também colaborando com as informações. Notícia triste que a gente acaba sendo porta-voz, mas pra praticarmos o jornalismo policial de forma completa, eu queria que você trouxesse ainda mais informações do que você tá aí ao vivo com a nossa audiência. É que eu tô vendo aqui no vídeo, Polícia Civil deflagra operação denominada Chapéu do Sol. Você vai falar também com isso com a doutora delegada? Bem-vindo. Bom dia, bom dia, Pop, bom dia a todos. Isso mesmo, Pop, através desta operação, a DFVG conseguiu aí, Pop, não só desmantelar uma quadrilha especializada em roubos em chácaras, mas principalmente um jovem que acabou matando outro jovem, jovem esse que a mãe já há meses desesperada à procura do filho e, infelizmente, recebeu esta triste notícia. Mas nós precisamos parabenizar a equipe da delegada Elaine, todos aqui empenhados à DFVG, e, mais uma vez, a nossa equipe trazendo todos os detalhes ao vivo. Doutora, primeiramente, bom dia, obrigado por aguardar a nossa equipe. Nós estamos ao vivo para todo o estado de Mato Grosso. Quais as informações que você pode abastecer a nossa audiência e, principalmente, sobre a ossada humana que foi localizada ali na região do Jardim Alá? Bom dia. Bom dia a todos. É um grupo criminoso integrado por pelo menos oito bandidos, oito meliantes, de altíssima periculosidade. Eles vinham praticando os crimes com requintes de crueldade. Demos o nome de Chapéu do Sol porque eles vinham realmente provocando um terror ali naquele bairro Chapéu do Sol, com a prática de roubos e furtos. Inclusive, no dia 28, eles desligaram o padrão de energia elétrica de uma residência familiar. Na madrugada, forçando o morador a sair para verificar o que estava acontecendo, porque tinha iluminação pública, no entanto, não tinha luz dentro de casa. Saiu no que ele saiu. Ele foi enquadrado pelos bandidos, munidos de arma de fogo. Levaram ele para dentro da casa, renderam os demais familiares, a esposa, a filha, amarraram pés, mãos e começaram a torturá-los. Fizeram praticamente um limpa na residência, subtraindo dinheiro, os eletroeletrônicos, mais de 15 mil joias. O que é isso? Como se não bastasse, ainda ficaram ingerindo bebidas, uísque, dentro da casa, torturando as vítimas. Não contente com o estrago que fizeram, não só material, quanto psicológico. Voltaram na residência, no dia 2 de abril, para levar o restante das coisas que eles não tinham conseguido levar. Felizmente, nesse dia, a família não se encontrava em casa, mas pularam o muro, arrombaram a porta, subtraíram, inclusive, uma Smart TV 65 polegadas, que a vítima fazia dois dias que tinha comprado, porque ficou sem TV em casa. Fizeram limpa novamente na casa. No dia 5 de abril, invadiram uma outra casa, também no bairro Chapéu do Sol, levaram o veículo, levaram o eletroeletrônico, os eletrodomésticos. Só que o que chamou a nossa atenção foi que, embora tivesse sido um furto, nesse dia eles entraram armados também, provando que eles estavam prontos para o tudo ou nada. Se tivesse gente, seria um roubo, se não tivesse, seria furto. Inclusive, apontaram arma de fogo para um cachorro lá da residência. Não se contentaram também com esse furto, nesse dia. Foram para o centro de Varzé Grande e invadiram a casa de um casal de idosos. Amarraram os idosos, fizeram limpa na casa também, não se contentaram com os objetos e com o dinheiro que eles arregimentaram na casa. Ainda obrigaram a idosa a desbloquear o celular, desbloquear o aplicativo bancário e forçou a idosa a fazer as transferências via Pix. Assim que nós tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos imediatamente as diligências. As equipes foram extremamente competentes, conseguiram qualificá-los, representamos pelas prisões, foram deferidos os mandatos pela segunda criminal de Varzé Grande e, nessa madrugada, demos cumprimento aos respectivos mandatos. Um dos autores, um dos integrantes dessa quadrilha, ele alega ser faccionado, apontou para a equipe o local onde ele havia ocultado o cadáver desse jovem, o Vitor Moraes. Ele confessa ter matado o Vitor com um disparo de arma de fogo, fala que foi um revólver Eucalipto 38. Alega que matou o Vitor porque o Vitor roubou um celular de um idoso, morador do bairro Jardim Esmeralda, e fala que ele matou o Vitor lá mesmo, em concurso com um comparsa que veio de nobre só para praticar esse crime junto com ele. Então ele confessa o homicídio e ele confessa a ocultação de cadáver. E interessante, só para nós encerrarmos, doutora, a nossa equipe de reportagem gravou uma reportagem no mês passado, onde o suspeito que acabou matando e ocultando o corpo do jovem, ele foi preso pela equipe da cavalaria, e a senhora mesmo falou para a nossa equipe que a senhora usou a nossa reportagem no inquérito ali, com algumas informações e principalmente as imagens. Então, infelizmente, ele poderia estar preso, mas não estava e acabou aí fazendo tudo o que fez, né? Sim, justamente. Eu utilizei a reportagem que vocês fizeram, foi uma excelente reportagem, foi uma prisão em flagrante, que a Polícia Militar efetuou no mês passado. Eles foram presos quando iam praticar um roubo a uma fazenda na região ali da Praia Grande, inclusive nesse dia tinha até uma corda no interior do veículo que eles iam usar para amarrar as vítimas. Perfeito. Pop, doutora delegada Elaine, trabalho excepcional, suspeito vai ser ouvido neste momento por ela, entanto os outros suspeitos e a nossa equipe vai continuar aqui na DFVG. É com você no estúdio, Pop. Mr. Fran, primeiro que é impressionante aí o trabalho que a doutora Elaine faz. A cada momento, obrigado Mr. Fran, a cada momento que a doutora Elaine ia marrando, Varão, para a nossa audiência, o que cada um dos bandidos praticavam quando estavam barbarizando, é um negócio impressionante, rapaz. Você vê, a quadrilha então estava barbarizando a região do Chapéu do Sol, por isso inclusive colocaram o nome da operação. Sim. Muita gente, Varão, imagina, muita gente, modo de dizer, fala assim, rapaz, quando eu chegar em tal idade quero comprar uma chacarazinha e ter sossego. Foi o tempo, né? Porque eles barbarizavam numa das residências e não numa das chácaras. Desligaram o padrão de fornecimento de energia, obrigando quem estava no interior a sair, já que, ó, lá fora tem luz, aqui não tem, tem algo errado. Quando sair era rendido. Veja a importância do link ao vivo e nesse dia, essa matéria que está passando, foi uma transmissão ao vivo do nosso craque do Ronda Policial, Mr. Fran. Lembro. Uma delegada do nível da doutora Elaine, estava na audiência, aproveitou essa matéria para elucidar outros crimes e elucidou. Exatamente. Agora, o que chama a atenção nessa lógica toda, peraí, esses rapazes foram enquadrados na operação Chapéu do Sol, porque eles estavam realizando roubos. E peraí, o motivo de matar o Vitor Moraes foi por roubo? É, vamos matar ele porque ele estava roubando, mas a quadrilha estava barbarizando, furtando e roubando. Não entendo, de verdade. Não, mas você não vai conseguir entender nunca, você é do bem. O Vitor foi assassinado e ali sentado está um dos assassinos do Vitor. A gente agora há pouco mostrava esse buraco, essa cova, o Arthur Garcia participava ao vivo e eu ainda pontuava para a audiência que sabe-se lá, se o Vitor foi enterrado vivo. Sim, pô. Para judiarem ainda mais. Ó, Francial, você já está no vídeo e eu estou vendo alguns poetas do crime aí que também já estão algemados e ninguém está algemado aí porque deu benção para a mãe, é isso, filho? É isso mesmo, Pop, isso mesmo, ninguém está algemado porque deu benção para o filho. Estes daí são os suspeitos, né, dos roubos, dos furtos que eram praticados ali na região do Chapéu do Sol. E o principal suspeito, ele já assumiu a autoria do homicídio, da execução do jovem que infelizmente acabou morrendo, Pop, por causa de um aparelho celular. E ele foi cruel, Pop, ele pisou ali no peito da vítima e disparou na região do pescoço. Essa é a informação que a doutora delegada Elane passou para a nossa equipe. Vocês acompanham neste momento, eles estão ali tirando as fotos e tal. E já já o suspeito do homicídio vai ser encaminhado para a delegacia de homicídios e a nossa equipe de reportagem vai acompanhar todos os detalhes. Lembrando, há poucos minutos ele passou por nós, eu entrevistei ele e eu relembrei ele. Falei, você lembra que eu te entrevistei na central de flagrantes, no CISC, ali na região da Avenida 31 de Março. Eu entrevistei ele lá, Pop, e ele lembrou que foi entrevistado na época a tentativa de assalto a uma residência, aonde até uma corda foi localizada, uma arma de fogo. E está aí, ó, o rosto do principal suspeito. Vamos falar suspeito não, né, Pop, porque ele já assumiu a autoria desta execução. Ele assumiu que matou o jovem e infelizmente por causa do celular, Pop. Nós vamos continuar aqui, porque já já ele vai sair e nós vamos trazer todos os detalhes aqui no programa do Pop. Na maior audiência da faixa horária, vocês acompanham agora ao vivo nas imagens do Inácio Bolívia, Pop. Pode continuar com essa imagem aí na tela principal, porque agora há pouco a doutora delegada, a doutora Elaine, concedeu uma entrevista e falava exatamente dessa operação denominada Chapéu do Sol, porque esses bandidos estavam barbarizando nessa região conhecida e chamada Chapéu do Sol. Para a senhora ter uma ideia, eles desligavam o padrão de fornecimento de energia, obrigando o morador a sair na parte externa da residência e quando saía, era anunciado o assalto. Furtavam, assaltavam, barbarizavam. E numa dessas apreensões, quando o Mr. Fran entrevistou a quadrilha, a quadrilha acusada de furtar e roubar, lembra disso? A mãe, a mãe do Vitor, que estava desaparecido, assistiu e falou, peraí, esse rapaz ali, um deles é o que assassinou o meu filho. Bingo! Ela estava certa. E a doutora Elaine também. Levaram o rapaz, quer dizer, o rapaz levou a polícia, se os senhores tiverem a imagem do que eu estou falando, além dessa ao vivo, vai ser melhor. O assassino levou os policiais até uma cova que foi aberta. Essa aí, ó. Na tela menor é uma imagem ao vivo. Na tela maior é o momento onde o bandido, que estaria agachado sem camisa, falava aos policiais, nós matamos o Vitor porque ele roubou o celular. Tudo ladrão. Todos eles foram presos porque ele estava roubando e furtando. E veja, ele matou o desafeto porque estava roubando. Você tem mais informações, Caio? Pop, está chegando informações, denúncias gravíssimas, que podemos revelar o nome aqui no Pop Zap. Aqui, por exemplo, Pop, esse que foi preso é o mesmo que matou a Fabiola do Mapim, que matou o Rian, que assaram, acharam somente a ossada. Graças a Deus ele foi preso. Eu só preciso explicar, perdão, eles não estão parados ali sem esconder a cara porque estão fazendo foto para a polícia civil. Porque se soubesse que está só a televisão, eles não iam mostrar a cara com receio do que você está fazendo agora. Exatamente. De serem reconhecidos de outros crimes. Exatamente. Então, essas denúncias, Pop, graças a Deus que ele foi preso, mas nem deveria, devia apagar aqui nas ruas as maldades. Denúncias que nós estamos recebendo aqui no Pop Zap. E olha lá, olha lá, agora começa a saber que está sendo filmado. Ah, foto da tatuagem. Porque às vezes uma vítima só reconhece pela tatuagem. Às vezes uma vítima só reconhece o ladrão pela tatuagem. Por isso que a equipe da doutora Elaine, eu estou vendo ali, faz foto das tatuagens de todos. Não estou dizendo que eu sou contra não, tá, dona? Só estou explicando para a senhora que eu não vou ser hipócrita não, tá? Volto a dizer, a imagem ao vivo e a importância que é uma imagem como essa. Uma quadrilha foi tirada de circulação, eles barbarizavam, roubavam, tocavam terror em famílias e assassinavam. Tanto que numa dessas entrevistas, a doutora delegada percebeu que se tratava, sim, de um assassino. E aí, ó, o que você está vendo na imagem menor, inverte, comando, inverte. É o momento que o ladrão leva os policiais, né, Caio, para o lugar onde o Victor foi enterrado vivo ou morto. Exatamente, Pop. Graças a essa apreensão, ele que apontou o local. Porque, Pop, infelizmente, eles têm essa tática de ocultar o cadáver. E somente com a prisão, às vezes, que a polícia consegue chegar no local onde eles apontam onde foi enterrado. Mr. Fran, eu vou perguntar se você quer acrescentar alguma outra informação. Pode voltar a imagem ao vivo? Até porque eu tenho outras obrigações a serem cumpridas no estúdio. Você quer acrescentar algo a mais, monstrão? Acho que o Mr. Fran não deve estar me ouvindo, porque craque como ele responderia rápido. Tem nada não. Se ele chamar, comandar, diga a ele que a gente já volta mais rápido para ele continuar atualizando. Agora estou, agora estou. Então, você quer pontuar alguma informação para eu trazer a imagem para o estúdio, monstrão? Não, não, Pop, tranquilo. Só enfatizar aqui que faltam ainda mais três suspeitos para ser preso, tá? Três suspeitos que estão aí já sendo investigados pelas equipes da DRF e VG, que eles também participaram dos assaltos. Só esses três que participaram, que faltam, ao todo são seis suspeitos. Dos seis, o principal aí do homicídio, da execução do jovem, que infelizmente acabou sendo morto ali na região do Jardim Alá. O restante apenas foram presos por assaltos e furtos na região do Chapéu do Sol, como nós mostramos na reportagem da Cavalaria e trouxemos todos os detalhes, Pop. Tá bom, monstrão. Obrigado, você volta a qualquer momento, você tem prioridade. Só quero repercutir com uma das imagens aí, pode deixar aí. Até para eu encerrar esse assunto, eu tenho outras obrigações a fazer aqui no estúdio. O comandante está me dizendo para eu oportunizar um áudio, é muito importante. O que foi, Caio? Só para complementar as informações, acabei de passar via Popsap, pedi uma informação e alguém mandou para complementar, Popom. Ok, ok, senhores. Bom dia, Pop. Eu. Esse cara aqui aparece, ih, Pop, ele mora aqui próximo à minha casa, ele é um terror aqui. É ele mesmo que matou essa menina mesmo aqui. Ontem eu ainda vi ele aqui, eu estou achando se ele foi preso hoje, mas ele... Ontem eu ainda vi esse cara, ontem aqui. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Certamente que a doutora Elaine também vai fazer uso dessas imagens e dessas informações.